inclusive aqui em cima, disponível para quem queira. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Rodrigo Vieira de Ávila, representante do Observatório de Finanças da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB. Obrigado, deputado Hildo Rocha. É um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite de poder colocar a visão da sociedade civil sobre esse tema. Eu também vou colocar aqui a minha apresentação. São algumas telas que eu preparei também. Só um momento. Todos estão podendo ver? Tá ok, tá bom. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente verificar, já que o requerimento original da audiência pública foi exatamente verificar o destino das receitas provenientes de operações de crédito. Vamos então analisar para que vão ser utilizadas essas receitas, como já foi até já colocado pela Maria Lúcia e também pelo representante do TCU. Eu vou passar uma tela para frente aqui. Todos estão vendo a próxima tela? Sim, né? No Peloa 2022, o que nós temos, basicamente? Nós temos receitas de emissão de títulos do Tesouro Nacional, que são as fontes 43 e 44, que são as principais fontes de operações de crédito. São as emissões de títulos da dívida imobiliária interna federal, que em 2022 está planejado, pelo Peloa 2022, serem de 2,342 trilhões. E aí, analisando também no sistema CIOP, nós podemos ver que desses 2,342 trilhões, 2,236 trilhões são destinados para pagamento de juros e amortizações da própria dívida. E 105,6 bilhões para áreas sociais, que no caso seria Previdência e Educação. A partir daí, esse dado até já foi colocado pelo representante do TCU. E é interessante a gente avaliar quais são os mitos orçamentários que são deduzidos a partir dessa informação. O que geralmente se fala há muitos anos, principalmente nos últimos anos, é que o Estado brasileiro teria um déficit, estaria quebrado, o Estado não tem dinheiro, ele tem um déficit primário e que, por isso, estaria precisando do endividamento para cobrir as áreas sociais. Nesse caso, no orçamento de 2022, seriam 105,6 bilhões de emissão de títulos para áreas sociais, como Previdência e Educação. E aí muitos deduzem, a partir daí, que a dívida pública tem sido um instrumento para financiar áreas sociais. Será verdade? Para a gente entender isso, nós temos que ampliar um pouco a visão e considerarmos, por outro lado, como serão financiados os gastos com juros e amortizações da dívida no ano que vem, segundo o PELOA 2022, que são, como a Maria Lúcia já colocou, 2,471 trilhões, sendo 2,236 trilhões provenientes de operação de crédito, ou seja, dívida para pagar juros e amortizações, e, olha só que interessante, 235 bilhões provenientes de outras fontes orçamentárias, não são emissão de títulos. Então, olha só que coisa, serão 105 bilhões que a dívida pública vai destinar para a saúde e educação. Mas, por outro lado, nós temos 235 bilhões, ou seja, mais que o dobro de recursos de outras fontes, por exemplo, remuneração da conta única, lucro do Banco Central, recebimento de dívida dos estados e municípios, que não entram no cálculo do déficit primário. Quando a gente considera essas receitas, a gente verifica que, na verdade, a dívida não tem financiado as áreas sociais. Mas, ela, na verdade, tem subtraído os recursos das áreas sociais. Por quê? Porque outras fontes de recursos, lucros do Banco Central, recebimento de dívida dos estados e municípios, remuneração da conta única, que o Banco Central tem que pagar o Tesouro, ou seja, no ano que vem, a dívida não vai financiar as áreas sociais. E aí, é muito importante isso, o deputado Hilton Hildo Rocha, porque a dívida pública não tem servido para financiar as áreas sociais. Por que nós estamos emitindo mais de dois trilhões de títulos no ano que vem? Não é para fechar o rombo do Estado, não existe rombo do Estado. Por quê? Quando nós consideramos todas as receitas, inclusive as receitas que, a metodologia do FMI de superágio primário, ocultam. Essa metodologia do FMI oculta diversas receitas que poderiam estar indo para as áreas sociais. E aí, poderia muita gente falar, ah, mas são só 100 bilhões. Você vai pegar 105 da dívida para financiar a área social, por outro, você vai pegar 235 de outras fontes e dar para a dívida. Então, a dívida vai estar sugando apenas 100 bilhões. Isso é o que diz o Pelô 2022. Se a gente fizer um histórico, por exemplo, nós fizemos aqui um histórico de 2014 a 2020, de como se comportou a dívida pública no país, e verificamos simplesmente que essa história de déficit financiado por endividamento é uma grande mentira. porque, olha só o que acontece. Por um lado, realmente, foram emitidos 908 bilhões de títulos da dívida pública federal para financiar a área social. Realmente, nesses sete anos, 2014 a 2020, de fato, foi a dívida, foi emitido 908 bilhões de títulos para financiar a área social. E aí, os analistas de muitos setores, inclusive partidos, inclusive de esquerda, costumam falar isso. A dívida tem financiado a área social. Desde 2014, temos tido déficit primário e a dívida serve para fechar esse rombo. Não existe isso. Por quê? Porque, por outro lado, outras contas do orçamento federal, sem contar a emissão de títulos, outras fontes destinaram 1,8 trilhão para o pagamento da dívida pública. Então, na verdade, é uma grande pegadinha. A dívida não está financiando as áreas sociais. A dívida não está servindo para o desenvolvimento nacional. Muitos dizem, e realmente a função original de uma dívida pública seria essa, seria financiar o país. Concordamos. Em tese, seria para financiar investimentos, mas o próprio representante do TCU, na audiência pública citada pela Maria Lúcia, disse que não serviu para isso. E também não serviu nem mesmo para pagar despesas correntes. Porque nós vemos aqui, por esse mecanismo, que, na verdade, é uma grande pegadinha, porque, por outro lado, várias outras receitas do orçamento, que não têm nada a ver com a emissão de títulos, vão para pagar a dívida pública. Então, na verdade, essa dívida não tem servido para financiar o governo, financiar os gastos sociais. Não, ela existe para subtrair recursos das áreas sociais. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado de se gastar metade do orçamento com dívida pública? É concentração de renda, é pegar a riqueza produzida pelos trabalhadores e destinar para os rentistas. É um absurdo que pessoas possam defender o pagamento da dívida, inclusive até via emissão de moeda. Vamos emitir moeda. A dívida interna não tem problema nenhum, porque pode emitir, o Estado não tem restrição para emitir. Então, vamos emitir e pagar os bancos? Vamos pagar os rentistas? Ou seja, defende exatamente a mais-valia, citada originalmente pelo Karl Marx, que é exatamente a riqueza retirada dos trabalhadores que passa para os rentistas. Então, é interessante verificar. Nós, da Auditoria Cidadã, sempre defendemos a emissão monetária, mas para gastos sociais, não para pagar a dívida, como foi feito, inclusive, no ano passado. No ano passado, onde muitos falam que a pandemia significou que o governo teve que se endividar para cobrir os gastos com a pandemia, no ano passado e nesse ano também, é uma mentira. Na verdade, o governo, ele usou recursos do chamado lucro do Banco Central, a valorização das reservas internacionais, mais de 300 bilhões de reais, que não é dinheiro que veio de algum lugar, não. Foi emissão de moeda mesmo, que o Banco Central entregou para o Tesouro ano passado, mais de 300 bilhões de reais. Para quê? Para pagar a dívida pública. Aí não tem limite. Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, defendemos, da Auditoria Cidadã da Dívida, que faz parte, inclusive, do Observatório de Finanças, a Auditoria Cidadã da Dívida é uma das entidades do Observatório de Finanças da CNBB, da CBJP. Nós defendemos a emissão de moeda para investimentos sociais, não para pagar a dívida. Vamos só prosseguir ampliando ainda mais. Eu sei que essa tabela aqui está meio difícil das pessoas verem, mas ela faz esse cálculo desde o ano 2000, desde 2000 para cá, com a criação da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, como se fosse resolver o problema do país. E aí nós descobrimos que, desde o ano 2000 até 2021, mais especificamente, em maio de 2021, que é até onde a gente chegou, essa diferença, o que a dívida subtraiu de áreas sociais foi de 2 trilhões, 2,6 trilhões de reais que foram subtraídos das áreas sociais desde o ano 2000. Aí poderiam falar, não, mas vamos ver de 2014 para cá, porque é quando teve déficit primário. mesmo assim, 900 bilhões, mais de 900 bilhões, mesmo na pandemia. Mesmo, se a gente pegar o período da pandemia, por exemplo, 2020 e 2021, que aqui a gente fez até maio, sobrou recurso. A dívida não financiou a pandemia. Por quê? Porque é uma grande pegadinha isso. Por um lado, o Estado emite títulos para pagar a área social, mas, por outro, ele pega receitas de outros lugares das áreas sociais que usam para pagar dívida. Ou seja, é uma grande pegadinha. Então, é interessante a gente discutir isso, porque isso mostra que o endividamento público não tem servido para financiar o país. Ele tem servido para quê? Para subtrair recursos das áreas sociais e entregar para os rentistas, concentrando a renda, concentrando o poder, porque concentrar a renda é concentrar o poder. Tem bancos aí comprando empresas de telecomunicações para aumentar o poder sobre as políticas do Estado, convencer as pessoas sobre as suas políticas, comprando terras. Quando bancos, rentistas, compram terras, a gente sabe que não vai ser para o interesse do povo. Não vai ser para produzir alimento para o povo. Não é por outra razão que a gente tem fome no país, porque a riqueza nacional produz poder na mão de poucos. E isso é importante colocar. Vamos adiante, na última tela. Vou passar aqui. Então, para concluir, quais são os mitos orçamentários? é que a dívida estaria sendo usada para cobrir o déficit do governo, que é uma grande mentira. A dívida pública tem servido para financiar áreas sociais desde 2014 em ambiente de déficit primário. Mentira. Na verdade, como nós mostramos, essa metodologia do déficit primário deixa de fora outras receitas que são receitas, sim, que poderiam estar sendo destinadas para áreas sociais, sim, lucros do Banco Central, remuneração da conta única, recebimento de dívida dos estados e municípios. É dinheiro, é recurso, que não é contabilizado na metodologia do superágio primário. Então, é óbvio que a gente vai ter déficit. Então, é importante nós colocarmos isso. O sistema da dívida, qual que é a definição do sistema da dívida? Ele não aporta recursos para o país, ele subtrai os recursos das áreas sociais. E aqui, eu não estou nem citando o fato de que esses dois trilhões mais de dois trilhões de títulos que estão sendo emitidos para pagar juros e amortizações, eles também são dinheiro tirado das áreas sociais, sim. Eu não vou ficar só nesse valor, dessa diferença que eu citei aqui. É importante colocarmos também que o sistema da dívida, ele faz o país se endividar para quê? Para pagar juros. Quando você faz um empréstimo para rolar uma dívida anterior, você está fazendo um custo de oportunidade. Em economia se usa o conceito de custo de oportunidade. Quando se faz um empréstimo para pagar juros ou para pagar amortização, isso se chama custo de oportunidade. Você poderia estar usando esse empréstimo para investir na saúde, na educação. Em países como o Japão, onde o juros é negativo, Estados Unidos, Europa, a dívida serve para investir nas áreas sociais e aí aumenta a receita do governo, aumenta a economia, investe na educação, aumenta o PIB, aumenta a renda, aumenta a produtividade, aumenta a receita do Estado e isso gera recurso, ou seja, é a rolagem social, é a rolagem destinada para investimentos sociais, porque o resultado disso é uma roda que gira para frente. Agora, a rolagem que é feita aqui no Brasil é o quê? Dívida para pagar juros e amortizações anteriores. O que significa isso? Significa que a dívida vai aumentar, 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 sem financiar nada das áreas sociais. É uma grande mentira isso que a gente vê na televisão, de que a dívida financiar é social, que o país tem que cortar gasto, tem que fazer reforma administrativa, tem que fazer reformas mil para poder economizar para pagar a dívida. Isso é mentira. Na verdade, a dívida é que suga os recursos do país, não a administração dos servidores públicos, a previdência, servidores públicos, não tem nada a ver com isso. O que se quer com as políticas é, na verdade, tirar dinheiro das áreas sociais para encher os bons dos rentistas ainda mais. Seria as alternativas, já que nós colocamos a situação, qual seria a alternativa? A auditoria dessa dívida, com participação da sociedade, já aprovada, inclusive, três vezes pelo Congresso Nacional, por vocês, vocês aprovaram três vezes a auditoria da dívida pública com partes em outras formas de analisar a dívida pelo TCU, pela CGU, por esses órgãos, mas que não tem participação da sociedade civil, que é quem pode colocar esse ponto de vista que eu coloquei aqui. Ou seja, é muito importante o trabalho do TCU, que, inclusive, constatou que a dívida não serviu para investimentos, é muito importante essa descoberta do TCU, mas é preciso, a partir desse momento em que nós vemos que a dívida não serve para investimentos e nem mesmo para cobrir despesa corrente, a partir daí nós temos que pensar. o que vamos fazer com isso? Vamos continuar com essa dívida há 20 anos, não coloca um centavo nas áreas sociais e o contrário se tira. Isso aumenta, porque, onde vem essa dívida? Vem de outros mecanismos, operações de swap, juros sobre juros, juros altos para combater a inflação de preço administrativo pelo próprio governo, que é uma dívida legítima, sim, o que adianta aumentar juros se o próprio governo aumenta a gasolina para pagar 60 bilhões de dividendos para a Petrobras, para acionistas da Petrobras? O que adianta aumentar sete vezes a taxa de juros se o governo aumenta mais de dez vezes a gasolina? Para quê? Para pagar mais de 60 bilhões de dividendos para acionistas da Petrobras. é uma decisão política, não tem nada de mercado internacional, não tem nada disso. É para pagar lucro, é para distribuir lucro para os acionistas da Petrobras, isso não tem nada a ver com taxa de juros, gente. Pode subir a taxa de juros porque o valor da gasolina não vai alterar. Então, isso gera dívida, dívida ilegítima, que tem que ser auditada. Inclusive, auditoria serve, inclusive, para identificar os beneficiários dessa dívida, para ver quem são realmente os grandes beneficiários, porque quando fala isso, vem muita gente e fala, mas aí vai afetar os pequenos, vai afetar a classe média. Não, a gente já mostrou aí, a Maria Lúcia já mostrou dados mostrando que a classe média, os pequenos, é uma fatia ínfima, fatia muito pequena da dívida. Então, é importante a auditoria até mesmo para que a gente possa identificar essas coisas, pegar as conclusões do TCU e aplicar. Se essa dívida não serve para investimento, nós temos que questionar essa dívida. Não é possível. Aí vem os outros e fala, mas aí a gente não vai conseguir fonte de financiamento. Ora, a dívida só tira dinheiro, não coloca, gente. Vamos acordar. Então, é isso. Eu coloquei aqui a visão do Observatório de Finanças, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB, e é muito importante a gente debater isso, porque é aí que está a grande questão orçamentária do país. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação, senhor Rodrigo, doutor Rodrigo Vieira de Ávila, representante do Observatório de Finanças da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB.